Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Trago hoje pra vocês aqui um fonezinho de ouvido QCY, que sai T1S. É um fone de ouvido TWS, True Wireless Sound, Bluetooth Earphones. Caraca, meu inglês tá ótimo, hein? Esse fone foi comprado na GearBest, tá? Aqui atrás tem algumas informações. Tempo aproximado de carga, 2 horas. Tempo aproximado de reprodução de música, 4 horas. Standby, 120 horas. Ele tem uma bateria de 380 mAh, que consegue dar 5 cargas nos fones. Então, somando as cargas todas da case junto com a do fone, você tem 20 horas de reprodução de música com ele. É uma boa autonomia. Ele tem conexão Bluetooth 5.0, não suporta a conexão APTX, que é a qualidade de som mais top que existe hoje. Mas vamos ver a conexão dele como é que é, se se conecta rápido, se tem a qualidade de som boa. Ele tem certificação IPX4. Você pode transpirar, pode fazer suas atividades físicas utilizando ele, que não vai ter problemas, tá bom? Vamos abrir aqui a caixinha dele. Vamos tirar o fonezinho aqui. Vamos lá. Aqui de cara a gente já tem a case. Vou botar ela de lado aqui. Aqui temos o cabinho carregador da case, que é um micro USB, tá? Cabo micro USB. Aqui duas borrachinhas sobressalentes, pra você trocar ali do fone. E aqui o manual de instruções dele, que tá em chinês, de um lado e do outro em inglês. Então aqui você tem o manual dele todo em inglês, tá? Aqui tá a case dele. É uma case muito parecida com a case do Free Buds da Huawei, que eu tenho também. Ela é mais alta um pouco, mas bem parecida. Aqui atrás, ó, o carregamento, micro USB. Aqui tem essas duas bolinhas que eu não sei pra que que servem. E aqui tá a tampinha da case. Ó, retirei aqui, ele já acende e já começa a piscar, tá vendo? Já tá buscando a conexão. Eles têm a função aqui de apertar, ele não é touch, né? Eles têm botão dos dois lados, ó. Tá vendo? Dos dois lados. Ó. Tá? É no botão. Aqui em cima a gente tem o microfone deles. Aqui embaixo é o encaixe pro carregamento na case. E é só o que tem neles aqui. Eu dei uma olhada no manual, tá? Se você der um toque, né? Um clique de um lado ou do outro, é play e pause, tá? Tanto faz, direita ou esquerda. Dois toques do lado direito, você avança uma música, ó. Pã, pã, já avança a música. E dois toques na esquerda, pum, pum, volta a música, tá? Tanto faz de um lado ou do outro, se você pressiona e mantém pressionado, ele chama o assistente de voz. Ele não tem a opção de aumentar ou baixar o volume. Então é só play, pause, avançar, retroceder música, chamar o assistente de voz e atender e cerrar chamadas também com o clique. Quando você recebe a ligação, dá um clique, ele atende, dá um clique, ele desliga. Tanto faz do lado direito ou esquerdo. Mas vamos lá dar uma conferida agora aqui. Vamos conectar ele pra ver a qualidade de som dele. Vamos lá. Bom pessoal, tô agora aqui com o fone no ouvido. O QCY T1S já tá aqui, já tá conectado com o meu smartphone também. Ele não tem sensores, ó. Eu posso retirar. Eles continuam tocando, tá? Os dois. Vou botar pra vocês ouvirem aqui, ó. Ele tem uma qualidade de som boa. Tá aqui o microfone. Um som muito bom. A borrachinha isola bem também. Então vamos botar aqui no ouvido agora. Encaixou aqui. Perfeito. Fica justinho, não cai, ó. Sacode. Não solta, não solta. Dois toques do lado direito. Avança a música. Avançou. Dois toques do lado esquerdo. Aqui. Não, ele deu pau. Escreveu um toque só. Dois toques do lado esquerdo. Ele retrocede uma música. Aí vamos dar play aqui. Pronto. Ok? Dois toques aqui avançam. Dois toques aqui voltam. Mantém pressionado. De um lado, do outro ele chama o assistente de voz, tá? Ele não tem a opção de ajustar volume direto nele, tá? A qualidade de som é boa. O preço desse fonezinho de ouvido também é bom. Tem umas funções legais. Olha o gravezinho. É bom. É bom. Bicho é bom. Ele é discreto, tá? Ele é meio gordinho, mas fica tranquilo, né? Nada que incomode no visual. Pra mim, pelo menos. Gostei. Gostei da qualidade de som. Boa também. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe aquele like no vídeo. Fortalece bastante. Se inscreve no canal. Compartilha pra que todo mundo possa conhecer também, tá bom? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.